O CEMITÉRIO DOS PRAZERES Um ano depois da morte de Mário Soares, o Cemitério dos Prazeres voltou a encher-se de amigos e admiradores que quiseram homenagear o ex-presidente da República. Após o tributo junto ao jazigo, foi inaugurada a exposição a cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares, visto pelos fotógrafos. São 49 fotografias de 49 fotojornalistas que cobriram as cerimónias fúnebres de Mário Soares. A exposição pode ser visitada até 10 de junho na Galeria de Exposições Temporárias da Capela do Cemitério dos Prazeres, e resulta de uma organização conjunta entre Câmara Municipal de Lisboa e Associação dos Amigos dos Cemitérios de Lisboa. Para o presidente da autarquia ou evocarmos Mário Soares, evocamos os seus ideais de liberdade, justiça, desenvolvimento e paz. Estes 12 meses mostraram como Mário Soares continua presente entre nós, pela lembrança imortal que nos deixou e pela inspiração que todos os dias nos dá para o futuro. Ao evocarmos Mário Soares, celebramos os grandes ideais e valores que foram os dele e que deram um sentido constante à sua vida, porque ela foi, do princípio ao fim, um combate diário por eles. Esses ideais e valores foram os seus e são hoje os nossos. Liberdade, justiça, desenvolvimento e paz. Por isso, quero aqui deixar à família, aos amigos e às instituições centrais da nossa República, o compromisso firme da Câmara de Lisboa, no total empenho para promover, divulgar o legado de Mário Soares. Lembrando a vida do pai, João Soares agradeceu a iniciativa desta homenagem num dos mais belos cemitérios da Europa. Mário Soares morreu e a democracia a que ele deu um rosto fez da sua morte a hora de um tributo, de um reconhecimento e de uma despedida. Fez dela o tempo de um adeus português, evocando o poema de Alexandre Onil. À CML cabe o mérito desta iniciativa política, cultural e histórica. Numa cerimónia que contou com as mais altas figuras do Estado, o Presidente da República sublinhou ser, a liberdade, a causa cimeira de Mário Soares. Ele nos conjura a não trocarmos o sonho pelo acomodamento, o combate pela resignação, a convicção pela concessão, mais liberdade, mais igualdade, mais democracia, mais a Europa dos europeus, mais paz, mais justiça, mais fraternidade universal. Mário Soares está vivo e nós estamos mais vivos com ele. Mas seria impensável que terminássemos esta evocação, homenagem, não entoando o hino que presidiu à sua vida, que preside à nossa vida, o hino da República Portuguesa. Minha alegria da vitória, azar, 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 sobre terra e sobre o mar. Azar, azar, que no ar, que no ar, que no ar, o nosso periódico, marchar, marchar. Aplausos